Atenção, Plenitude, entrando no Shop Tour e ó, já já a gente vai contar uma novidade pra vocês. Sai daí não, vamos começar dando exemplo de preço no conjunto 3 e 2 lugares campeão de vendas. Campeão de vendas, Camurça Importada, esse modelo azul que você tá vendo é o Capri. E esse que você acabou de ver? E em seguida o verdinho é o Isabela. Isabela. Preço campeoníssimo, 3 e 2 lugares como já falei, 990 reais. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois, você vai pagar isso em 3 vezes iguais, sem juros, cheque ou cartão. Cheque ou cartão, agora vem pra cá que eu vou te contar novidade. A Plenitude tá entrando com o pé direito, com o pé esquerdo, com o corpo inteiro na linha de colchões pra você, tá? Box Spring, você vai encontrar aqui, aí tem como pillow top, você tem uma linha top de linha, você tem conjuntos variados, muitos modelos pra você escolher, tá? Então vem pra cá que a gente vai mostrar exemplo de preço em dois deles. Primeiro a gente começa falando de qual? Desse aqui. Desse aqui, que é um show, isso é um show, hein? Showcase. Showcase, tá? Esse é certa, com o pillow top. Esse vai sair... Preto do conjunto. É queen size. Queen size. Quanto? 2.685 reais, isso você vai pagar em 3 vezes iguais, sem juros, cheque ou cartão. Se eu quiser só o colchão... Só o colchão você vai pagar 1.851 reais, também em 3 vezes iguais, sem juros. Olha a altura desse pillow top, gente, olha a altura desse pillow top. Agora você quer... Olha que show, é um showcase. Agora você quer um outro? Dá uma olhada nesse aqui também com o pillow top. Esse é o Solene, o preço do conjunto. Colchão e a cama box, 783 reais. Isso também em 3 vezes iguais, sem juros. Se eu quiser... E se você quiser só o colchão, 459 reais, também em 3 vezes iguais, sem juros, cheque e cartão. E esse aqui é Probel pra você, tá? Que você vai encontrar na Plenitude Probel, vai encontrar Certo e vai encontrar Manis. A Manis. 0800... 12,49,90 pra você saber qual a loja mais próxima da tua casa. E agora com colchões. Com colchões, é Plenitude, com preço, qualidade e entrega rápida. Você não pode perder. Tem.